Os radicais livres e os danos ocasionados por essas moléculas no nosso corpo é uma preocupação máxima na medicina ortomolecular, na terapia ortomolecular e nos tratamentos interativos. Por quê? Porque os radicais livres eles causam vários e vários danos em vários dos nossos sistemas corporais como por exemplo o sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, neuro o nosso sistema neurológico ele é muito afetado pelos radicais livres principalmente no que diz respeito a doenças degenerativas e essa é uma preocupação muito grande da terapia ortomolecular junto com as terapias de tratamentos naturais. E o que é usado em primeira linha na terapia ortomolecular e nas outras terapias pra você se prevenir contra os radicais livres e também pra você tratar os problemas ocasionados pelos radicais livres. A gente sabe que os radicais livres eles têm uma preferência muito grande por proteínas que têm um grupo de enxofre na sua composição. Existem vários aminoácidos que compõem as proteínas que têm enxofre na sua composição e esses são um dos alvos primordiais dos radicais livres. Então o que a terapia ortomolecular ela faz pra tentar reverter essa situação? A gente usa alguns tratamentos específicos usando alguns suplementos de aminoácidos e alguns suplementos que contêm o grupo de enxofre na sua composição pra atrair esses radicais livres e não deixar que eles façam a oxidação das proteínas e enzimas que são necessárias pra um bom funcionamento, principalmente do metabolismo no nosso corpo. Os aminoácidos mais usados pra esse fim é a cisteína, a taurina e a metionina que são aminoácidos sulfurados. Esses aminoácidos eles são usados praticamente pra atrair, digamos que, a atenção dos radicais livres e não deixar que esses radicais livres detonem algumas células e proteínas do seu corpo atraindo esses radicais livres quando você tá usando esse tipo de suplementação. É mais ou menos essa a estratégia desse tipo de tratamento. Outras duas moléculas que são muito usadas pras questões ligadas a radicais livres é o DMSO, que é o dimetilsulfóxido. E a outra é o MSM, que é o metilsulfonilmetano. Elas têm a capacidade, por causa desse grupo de enxofre, de atrair também os radicais livres e detonar com os radicais livres. Um dos maiores problemas dos radicais livres é que eles causam a lipoperoxidação. Eles oxidam tanto proteína quanto lipídios. A lipoperoxidação diz respeito aos lipídios. Mas esses radicais livres, eles também atacam proteínas e muitas outras estruturas das nossas células. Isso é muito ruim, causando várias doenças. Outros suplementos que também são usados pra minimizar a questão dos radicais livres é a vitamina C, a vitamina E, o ácido alfa-lipóico e também a glutationa. Essas substâncias que eu acabei de falar o nome pra vocês são muito empregadas nas medicinas orto-molecular, na terapia orto-molecular e também nos tratamentos naturopáticos. Esses conhecimentos ligados às terapias naturais são conhecimentos extensos e que demandam muito tempo de estudo, muitas horas de estudo, mas que está ao seu alcance. Você pode fazer um curso de naturopatia clínica avançada e também um curso de terapia orto-molecular. Se você quiser obter esses conhecimentos, ficar aí, se tornar na verdade um profissional da área das terapias naturais, você pode fazer esse curso. O curso de naturopatia clínica avançada tem mais de 1.800 horas aula, tá? São dois anos de curso, no final desse curso você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online e ao vivo você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual. E no final do curso você vai estar apto, com bastante conhecimento, com um amplo conhecimento para você se tornar aí um terapeuta naturopata e atender os seus clientes, pacientes, se essa for a sua vontade. Se você não quiser ter a sua própria clínica, você pode usar isso para você mesmo, para a sua família, para prevenir e tratar várias doenças. O cenário brasileiro quanto à saúde não está bem, você sabe que o mundo inteiro não está bem concernente a isso. E se você se tornar aí um terapeuta, um conhecedor das terapias naturais, você vai poder tratar e prevenir várias doenças, seja na sua família ou quem sabe aí tendo a sua clínica e atendendo os seus clientes, pacientes. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo desse vídeo que é o WhatsApp, vai falar com o PHD doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e vai começar o quanto antes o seu curso. Aproveite que é começo de ano 2021, invista em você, invista em uma carreira que está crescendo cada vez mais no Brasil.